Na escola do Odival Pinheiro, quatro vigilantes se revezam a cada 12 horas para garantir a segurança dos quase 700 alunos. Mas no Graça Aranha, logo ao lado, apenas dois vigilantes foram mantidos na função e trabalham somente à noite. É assim desde que o governo do estado fez ajustes no orçamento. A gente espera, no mínimo, a segurança da própria escola e com o governo cortando. Segundo o Sindicato dos Vigilantes, a medida atingiu quase todas as 44 escolas estaduais da Regional de Educação. Em cidades menores, tem escola onde a figura do vigilante até sumiu. As demissões começaram no mês de julho. Aqui em Peratriz já são mais de 40 trabalhadores desempregados e 15 escolas prejudicadas, com a redução de 50% no quadro dos funcionários responsáveis pela segurança. Além do Odival, outras três escolas continuam com 100% do quadro. Somente quatro escolas, Tancredo Neves, Nascimento de Moraes, Caminho do Futuro e Dorjival Pinheiro de Souza, que mantém ainda o efetivo de 24 horas o serviço de segurança. As demais escolas, todas elas foram reduzidas em 50% do seu efetivo. E ainda há a previsão de redução. A previsão é de que vai reduzir mais ainda. Agora, como ficará a segurança dessas escolas, tendo em vista que as que tinham um efetivo lá de quatro vigilantes, só tem dois fazendo segurança à noite. Vão reduzir o que mais ainda. Carlos Eduardo está preocupado. No horário que ele estuda, a escola está sem serviço de vigilância. Aqui entram diversos estranhos, ninguém pergunta nada. Eu como aluno me sinto inseguro por parte da escola, dentro da escola. E para os vigilantes demitidos, outros problemas, segundo o sindicato. A empresa terceirizada ainda não realizou o pagamento das rescisões e alguns trabalhadores também precisam receber as férias.